E salve, salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo. Como vocês podem ver, o time 2 dos jogadores multicampeões já estão disponíveis nos packs. Saiu bastante conteúdo também no Fã 23 nessa sexta-feira, dia 14 de abril. Então prestem atenção, vou passar limpo todo o conteúdo que chegou aí no jogo. No final do vídeo eu vou abrir o meu pack de Icon Foot Birthday, Icon Prime ou Icon Tot. Vamos ver se eu consigo dar sorte também. É, tá sendo bem difícil, mas vamos lá rapaziada, deixa um like aí que é bem importante. Não esqueçam também de se inscrever no canal e vamos nessa. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom manos, vocês estão vendo aqui então os jogadores do time 2 dos multicampeões, né? Os dos titãs condecorados. Enfim, a gente tem vários jogadores interessantes como o Ronaldo Fenômeno, tem o Douglas que recebeu uma boa carta. Eu já fui trollado, tá? Porque eu já abri um pack e eu tirei o Douglas. Achei que fosse a carta 94, eu não tinha visto ainda que tinha a carta 89. E aí eu já tinha visto a carta 94, vi que ele era 5 de drible e 5 de perna ruim. Eu pensei, mano, esse cara é um monstro, né? E aí eu tirei, mas no meu pack veio o Douglas 89, né? F demais. Mas enfim, rapaziada, aqui tem os jogadores, né? A gente pode dar uma olhada neles. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos falar do conteúdo que chegou hoje ao game. Pra isso eu vou mudar pra tela do meu videogame aqui. Bom manos, estamos aí então na tela do meu console aqui. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar olhando os DMs que chegaram hoje, tá? Na verdade foi apenas um DM que entrou aí hoje, que foi o DM do Marquísio, tá? O Marquísio recebeu uma carta de multicampeão, hero, né? Hero multicampeão. Pra fazer esse DM aqui, rapaziada, a gente tem que entregar 8 elencos, tá? Um elenco 83 com um jogador da Juve. Elenco 85 com um italiano. Um elenco 85 com um jogador do campeonato italiano. Elenco 86, elenco 87, elenco 88. Dois elencos 88, sendo um deles com um jogador da seleção da semana e elenco 89, tá? Bom, rapaziada. Eu vou fazer a análise completa dessa carta e vou soltar lá no meu Insta. Como eu sempre faço, tá? Pra quem quiser acompanhar. O Marquísio é uma carta que se forem parar pra olhar apenas as notas, não chama tanto atenção. Mas em game a carta é bem bugadinha, tá? Então eu acho que foi um DM interessante. Pra gente gastar forragens de classificação alta. Em vez de ficar entregando em DM Cassino, né? Que são os DMs de Icon aí, por exemplo, né? Que é difícil de vir alguma coisa boa. Essa aqui é uma carta que vai agregar bastante qualidade ao meio campo de todo mundo. E é uma carta que ajuda bastante pra linkar jogadores da série A-Team também. Então é uma boa carta, tá? Enfim... É, vamos avançar aqui. O outro conteúdo que chegou hoje, rapaziada, foi esse daqui, ó. É que eu já completei, né? Eu já completei. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui, ó. Ó, vou avançar aqui. Hoje renovou, rapaziada, aqui, ó. Melhoria de Ídolo Prime, Ídolo Tote e Aniversário do Foot, tá? É só vir aqui na aba ao vivo que vocês vão encontrar. Eu já fiz. Então, no final desse vídeo aqui a gente vai abrir o meu pack. Eu já fiz o outro da primeira vez. Me dei mal. Tirei o Zanet. E não foi o Zanet Icon Tote. Foi o Zanet Prime. Custava aí 200k. Então, agora eu vou tentar a sorte mais uma vez, tá? Então, renovou esse TMI aqui também. Agora, vamos falar sobre o pack que eu falei aí, que eu coloquei no título do vídeo, né? Que é um pack de 5 jogadores, 85 mais de graça. E como que vocês vão fazer pra conseguir esse pack? Vocês vão ter que vir até a aba Objetivos, tá, rapaziada? Aqui chegou a Copa Multicampeões. Ele tá na aba Objetivos barra Objetivos. E aí, aqui tem no terceiro objetivo, né? A Copa Multicampeões. Jogando uma partida, em qualquer modo do fute, a gente vai ganhar uma escolha de jogador. Não fala aqui o que que é, né? Tipo, over mínimo. Não tem, né? Enfim. Jogando 4, a gente vai ganhar um pacote, dois jogadores, 83 mais. Jogando 8, um pacote, dois, 84 mais. Vencendo duas partidas, um pacote, dois, 83 mais. Vencendo quatro partidas, um pacote, três, 83 mais. Vencendo seis, um pacote, dois, 84 mais. Vencendo oito, um pacote, três, 84 mais. Vencendo dez partidas, um pacote, cinco, 84 mais. E completando todos esses objetivos, farmando todos esses packs aqui. Completando, né? A gente consegue aí um pacote de cinco jogadores, 85 mais. Lembrando que é tudo não negociável, tá? Mas eu acho que vale a pena jogar essa Copa. A gente tem seis, a gente tem praticamente sete dias aí pra finalizar a Copa, né? E conseguir resgatar os packs, tá? Bom, a Copa fica aqui, ó. É a Copa Multicampeões, tá? A gente tem cinco jogos por dia pra fazer. Então eu recomendo que vocês já comecem hoje pra dar tempo de vencer todas as partidas e juntar todos os packs, tá? Ó, entrei aqui na Copa Multicampeões e vou mostrar pra vocês os requisitos pra poder jogar ela, tá? Eu até já montei um time aqui só pra vocês terem como referência. Os requisitos são... Tem que ter um jogador ídolo ou hero multicampeão nos titulares, tá? Eu coloquei a Tio Rei aqui por empréstimo. Dá pra usar cinco jogadores por empréstimo, então é bem tranquilo. E tem que ter seis jogadores overall, 87 ou inferior. Então eu usei os cinco empréstimos possíveis, deixa eu ver... Um, dois, três, quatro. Na verdade eu ainda posso usar mais um empréstimo. Vou quebrar um pouquinho mais a cabeça que eu posso montar um timezinho um pouco melhor. É, enfim... É... Aqui eu coloquei quatro jogadores de empréstimo, né? Muito fortes. Gullit, Icon Totti, Yatiu Rei, Ronaldo Fenômeno e o Mbappé ali, né? Ah, bom. Fiz isso, né? E aí eu coloquei os seis jogadores 87 menos. Coloquei aqui o Sabali, Colibali, Poupe Laporte, Junior Firpo e o Anthony, tá rapaziada? Lembrando que no banco dá pra colocar quantos jogadores vocês quiserem de overall ilimitado, tá? Então meu banco ficou assim, né? Tá uma máquina aqui. Eu posso até colocar um jogador de empréstimo a mais ali no banco. Opa, na verdade eu posso fazer o seguinte, ó. Meu time vai ficar ainda melhor, tá rapaziada? Eu posso tirar o Ginola daqui. E olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho a cartinha do Ginola por empréstimo, né? Então, manos, eu vou colocar o Homem ali, né? Nos titulares. Aqui, ó. Ginola aqui, né? E eu ainda tenho mais um bugador aqui, ó. Que eu posso tirar daqui. Isso aqui é só uma sugestão pra vocês, tá rapaziada? Eu resolvi trazer no vídeo, ó. Essa sugestão de time pra vocês não ficarem quebrando muito a cabeça aí na hora de montar o time, beleza? Espero que ajude vocês, né? Meu time ficou assim, ah, não posso ter mais um por empréstimo, né? Aí eu tenho que colocar o Alvairão normal aqui mesmo. GG. Fechou, manos. Então, ficou assim, né? Uma referência pra vocês, claro, que vocês não vão ter os mesmos jogadores. Mas aí vocês vão encaixar o que vocês têm, né? Só vão usar como referência o número de jogadores. Quando começar a partida, eu vou pausar. Vou colocar o Van Dijk, vou colocar o Militão, vou colocar o Cafu, vou colocar o Vandersar. E o Alvairão no lugar do Anthony, tá? Então, o time vai ficar bem forte. São cinco jogos, tem que ganhar os cinco. Não tem como negociar muito, tá? Então, tem que botar o que tem de melhor aí. Fechou, manos? Bom, esse aqui foi o conteúdo que chegou hoje, tá? Que tem um grande destaque aí. Assim, que a gente pode dar um grande destaque. Foi isso daqui. Agora, manos, eu vou finalizar o vídeo abrindo o meu pack de Icon, né? Espero que venha um Icon da hora. Podia vir um Icon Tote, né? É muito difícil de tirar um Icon Tote. Até pode vir, mas vai vir um lixo aí, né? Mas é difícil tirar a Icon Tote. Pode ser que venha, né? Vamos tentar. Quem sabe o Ronaldinho. Enfim, temos boas possibilidades aqui, tá? Então, vamos nessa. Pacote de Luloprime. Icon Tote tá aberto. E bora ver quem vem. É Prime. Nossa, é o Vidit. Bom, é isso que eu falo, né, rapaziada? Dmy e Cassino. Podia vir o Vidit Icon Tote, que daí ele seria utilizável. Mas não. Veio Prime, cartinha Prime. Tem muitos jogadores ruins aqui. E o Dmy é de 90 a mais. E veio exatamente o 90. Esse Dmy aqui foi péssimo pra nós. Mas tá aí, manos. Espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Agradeço demais a todos que assistiram. Um vídeo até o final. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu!